...de ser o mesmo assim se entregou Oh, impressionante e feliz de ousar O amor de Deus Inmigo eu fui, mas eu amou todo em mim Tu tens sido tão glamour de mim Não tinha valor, mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão glamour de mim Oh, impressionante e feliz de ousar O amor de Deus O que deixa a sobre-estar em nome Só pra me encontrar Só posso portar-nos em desejo Mesmo assim se entregou Oh, impressionante e feliz de ousar O amor de Deus Oh, impressionante e feliz de ousar 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 Pra me encontrar Com canços para somrar Escaras longanhas Pra me encontrar Derrubo as muralhas Destrói as mentiras Pra me encontrar Oh! Invencionante Invencionante Sabe o amor De Deus O que seja Amor E caindo Só pra me encontrar Com canços E descer Mesmo assim Se enterrou Oh! Emvencionante E descer Dado Amor De Deus Amor 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 Amor